Harmonizando diferentes tipos de lábio. Na opção 1, a gente tem um lábio com boas proporções labiais, a nível de lábio superior e inferior, no entanto, uma certa assimetria labial no lábio superior e esquerdo da paciente. Na opção 2, a gente tem um lábio que necessita de rejuvenescimento, melhorando o contorno e o volume labial. Na opção 3, temos um lábio fino que necessita de aumento de altura labial superior e volume e leve volume em lábio inferior. E na opção 4, a gente tem um lábio com boas proporções de lábio superior e inferior, lábio superior com em torno de proporção de 1 para 1.6 do lábio inferior, mas que necessita de volume para melhorar o aspecto da pele do lábio. Nesse caso, também seria rejuvenescer. No entanto, a gente fala de uma paciente com o lábio mais jovem, mas que já pode prevenir, hidratando, melhorando a hidratação labial. Então, na primeira opção, a gente pode, então, melhorar a altura do lábio superior na porção esquerda, com um pequeno leque, que pode ser feito com agulha ou cânula. Em proporções iguais, a gente pode fazer o lado direito e o lado esquerdo, se a opção for com a cânula. No lábio inferior, nós vamos projetar o centro para deixar a porção central do lábio mais harmônica. E nós vamos fazer contorno da porção central, principalmente, e dessa forma aqui, a gente tem um perfeito planejamento para esse tipo de lábio. No segundo caso, nós podemos fazer contorno de lábio superior e inferior, desenhar bastante o contorno do lábio superior, dessa forma. Lembrando que eu gosto de contornar, principalmente, a porção central para o lábio não ficar tão aberto. Aqui, provavelmente, a paciente vai necessitar de mais de um ml, no entanto, essa quantidade eu deixo para fazer apenas após um ou dois meses do primeiro ml. Aqui, em verde, eu faço a distribuição do meu produto com cânula, para o resultado ficar mais harmônico. E, assim, a gente pode concluir, levando em consideração a melhora da hidratação labial e do contorno labial. Uma excelente proposta aqui, caso seja viável, é utilizar, em área de contorno labial, um preenchedor mais firme. Então, se a gente for falar, por exemplo, da linha da renova, poderia ser feito um renova lift no seu contorno e, na porção interna, o lips, que é mais coeso e não tem chance de formar bolinhas no lábio. Quando a gente fala aqui do lábio terceiro, do terceiro lábio, eu, normalmente, vou delimitar a pele do lábio superior, no bordo do vermelhão, onde eu não quero que o meu preenchedor ultrapasse para o paciente não ficar com o aspecto bico de pato. O mesmo a gente pode pensar aqui para o lábio inferior. Então, o meu interesse aqui é projetar apenas a porção de mucosa seca do lábio. Então, aqui a gente pode fazer, melhorar a altura labial, também com uma aplicação em leque, trazer um pouquinho aqui para dentro do tubérculo central do lábio superior e, em lábio inferior, nesse caso aqui, que ela já tem um volume mais desproporcional e bastante desproporcional em relação ao lábio superior, eu faria apenas uma volumização mais na porção central. Aqui a minha opção de escolha pode ser a cânula com detalhamento com agulha. Então, como dispositivo, cânula e agulhas. Na opção 3, a gente pode trabalhar exclusivamente... Na opção 4, perdão, a gente pode trabalhar exclusivamente com microcânulas e o meu interesse é melhorar o aspecto do lábio aqui nessa região, tá? Então, eu posso trabalhar com a cânula exclusivamente, se eu quiser fazer 100% do meu preenchimento com a cânula. Vou fazer os tubérculos centrais e eu posso fazer da seguinte forma com a cânula, tá? Por fim, se eu quiser deixar o lábio ainda mais desenhado, eu posso vir também em contorno na linha branca e fazer dessa forma. Posso fazer isso tudo com uma cânula. Se eu for fazer, inclusive, o contorno, a gente vai trabalhar com a cânula 25G. Se eu for querer utilizar a agulha pra contornar melhor, eu vou utilizar, nesse caso, uma agulha 30G ou a que vem no próprio preenchedor 27G. Se você gostou desse conteúdo muito mais, você pode adquirir no Lips Experience com condição especial e desconto de mil reais apenas até o dia 30 de setembro. Faça parte do meu grupo seleto de alunos e tenha o meu suporte por um prazo de seis meses. E eu posso te auxiliar em todos os seus casos. Harmonização dos seus casos, planejamento dos seus casos, precificação. Teremos aulas ao vivo de diversos conteúdos práticos e teóricos. É a sua chance de ser, de fato, um especialista em preenchimento labial. Para isso, entre em contato com a minha equipe, clique no link e garanta a sua vaga.